Fala, galera! Vou me dar ao luxo de hoje fazer esse episódio aí, né, trajado. Não sei quanto esse episódio vai sair no YouTube, mas ontem o Palmeiras foi campeão brasileiro. Tá, ninguém morreu. Tá todo mundo bem. Tá, galera? Então, velho, salve aí, galera. Estamos começando mais um episódio de GTA Vice City. Estamos aqui com a nossa caranga e vamos lá no coroné. Vocês podem falar de eu já ter parado pronto pra sair fora, vocês podem falar que eu treinei off-live, mas apenas sou eu, velho. And the French want their missile technology back. And after that last incident, I feel it is time to find safer hoppers. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth ten guns. Lá vai, treta. Caraca. Olha o gráfico. Ué, mas eu vou... Carme Doc. Bah, que mentira, cara. Caramba, isso aqui, né? Já tô praticamente morto. Caramba, essa arma é God demais, velho. Era só isso? Oh, eu queria ter explodido os caras ali na granada, ia ser God, velho. Nossa, agora eu vacilei. Eu já tô com 35 de vida, velho. Opa, calma. Eu comprei pra isso. Opa. É isso, coroné. Opa. Cara, os caras tão muito pangueba, velho. O cara nem acerta tiro. Os únicos dois caras que morreram foi eu que matei. Ah, não. Esse aqui não. Esse aqui foi eu que matei. Acabou. Oh, meu Deus, eles têm um helicóptero. Eles têm um helicóptero. Eles têm um helicóptero. É azedor. Cadê? 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 Porra, coroné. Caceta, velho. Que treta. Convertido mesmo. O que é isso? Castiga, castiga, castiga. Porra, coroné. O que é isso? Ué, será que eu que tenho que dirigir o I.A.? O que eu vou abrir caminho? Será que eu tenho que explodir o... É só ir por ali, cara. Era isso mesmo, velho. Caramba, eu fui ligeiro. Eu acertei, né? Depois eu errei, mas eu acertei. A primeira coisa que eu tentei era isso. Vamo, mi BR, hein? Tomás, you have protected and served me well. But now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. Like talking of my gratitude. Beleza! One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. 5 mil, velho. E temos uma lancha, velho. Calma lá, gente. Temos uma lancha, velho. Tem algum pier que dê pra parar? Porra, cara. Eu não queria perder essa lancha depois, Gegê. Eu vou parar no pier do Coronel aqui. Ué, cara! Um indivíduo. Pega só essa parte. VIVENDO! Olha o garoto! Olha o Ever7! VIVENDO! Será? Eu não mudei de lancha, velho. Eu tô achando que eu vou parar, isso aqui vai sumir, velho. Ué, o que é isso? Não sei como é que vai acontecer na lancha, velho. Enfim, eu vou te dar uma força para você, e lembre-me, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá, velho. Cara, eu tava meio perdido, velho. Onde é que ele quer se encontrar comigo? Será que eu vou no Dias? Mas eu acho que o cara quer se encontrar em... A gente pode passar pra comprar um colete já, é verdade. Caramba, essa moto é do ódio, hein? Essa eu não vou bater, velho. Pô, já estamos com 19K, hein? Vamos guardar, que já já nós vamos chegar numa mansão, velho. Cara, eu vou acar... Porra, malandrage! Nesta vez. A próxima vez, eu vou te ajudar. Obrigado. Eu só morro em suas mãos hoje. Deve ser algo que você quer dizer, né? Eu ainda preciso de dinheiro de pocket, amigo. É só um jogo, é só um jogo. Calma. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Ninguém tira com o Tommy V7, não, velho. Melhor ficar de olho. Bububu o quê? Bububu o quê? Tá bom. Hoje o episódio é 30, mano. Pronto, cão. Você é muito bonzinho no GTA. Vamos ver. O que foi? Olha lá, olha lá. Acalmou, galera. Quero ver quem vai lá em mim. Retribuição, velho. Olha o Lance. Nossa, é M4 principal do CS2, hein? M4 principal do CS2. Vai pegar, mano. Ai, traíra. Eu acho que ele é... Não se preocupe, Tommy. Eu vou cober você. Parece que ele é... Calma. Mal aí por seu Fallen, velho. Nossa, eu já tô com duas polícia, velho. Vamos rápido, então. A porta tá trancada. Vem, Lance. Vem comigo, cara. Porra. Porra, Lêz. Vai cair moscando mesmo, se quiser. Vai cair moscando mesmo, se quiser. espalhar. Vai cair moscando mesmo ... Os AM4, né? Os caras me deram exatamente pra essa... Tô ficando a noite, tá ficando mal... Eu acho que é trabalhador, né? Entramos Tô achando que o lenço ia morrer, velho Caraca, o bagulho é... Porra, tá de brincadeira O lance vai morrer no seu caminho, velho Pô, isso aqui é um labirinto, velho Bora, MIBR Era o lance Meu Deus, cara Pelo menos agora a gente aprendeu qual é o caminho, velho Será que eu mato esses aqui? Sempre é bom, né? Cara, sei que eu vou tomar dano, mas eu posso tentar... Não, aquele ali é menor Eu vou deixar talvez o... Tem um aqui embaixo Esse aqui do lado, tem um aqui do lado Caramba, lance Isso é ligeiro, velho Você não tem chance, Peter Caraca, é uma só, velho História horrorosa Responde para a 10-21, em centro, em centro, em centro Em centro Tem uma 10-19, em centro, em centro Caraca O Diaz deve estar dentro Caraca Tratando com o porta Caraca Ei Tommy, свою obra pode ter uma visão doiferium para o caos? Caraca, será que nós vamos pegar pra nós isso aqui? Boa, Lance! Cara, esse jogo é gostoso, apesar dos grafitos, senhores. Caramba, Lance, você tá representando, velho. Dias, eu vim para levar o seu negócio. Tommy, você me matou, você idiota. Eu vou te matar bem rápido. Eita isso, você bachado. Não, brincadeira isso aqui, cara. Não, brincadeira. Brincadeira, eu peço desculpa pra todo mundo que tá assistindo isso no YouTube. Eu vou fazer um sorteio de um GTA pra todo mundo que comentar esse vídeo no YouTube, porque assistiu. Tá prometido aqui, velho. Sorteio de... Ó, esse vídeo aqui tem que ser esse vídeo aqui, tá? Quem tá vendo ao vivo, eu não sei quando que vai sair esse vídeo aqui. Vai ser um sorteio de um GTA VI, tá? Quando lançar, obviamente. Não, melhor não, né? Porque vai demorar pra lançar. Então eu vou fazer o sorteio desse aqui, né? Desse Definitive Edition aqui, desse semesterizado, né? Que aí eu já pago agora. Eu peço desculpas, velho, a quem veio assistir esse vídeo. Eu tô com a camisa do Palmeirão ainda, né? Que é o meu time, mas não quero provocar ninguém aí. Você aí tá vendo o vídeo do Palmeirense ainda mais, velho. Essa gameplay, cara... Safada, velho. Que desmata só esse de espada o resto? Pronto, eu só queria matar pelo menos um de espada. Caramba, é uma só, velho. O lance. Resolver isso logo também, vai. Tô cansado, velho. Tanta missão fácil aqui moscando, velho. Eu tô morto, né? Eu tô morto, velho. Pode. Só vamos resolver essa missão logo. Nossa! Agora eu vim, hein, rapaziada? Se ferrar, vai. Diaz! Eu vim pra tirar o seu negócio! Tommy! Você me perdoou, você idiota! Eu vou te matar de verdade! Cadê o amigo dele? Se lascar, mano? Quero ver levantar agora. Mano, é muito plot do isso e do escarpê-se, velho. Sério. Eu confio em você, Tommy. Eu iria ter que ter feito. Diga-se, senhor DS. Propriedade adquirida! Propriedade adquirida! Eu falei lá nos episódios do começo, cara! Será que dá pra nós tomar e deu, velho? 50 mil! Zeramos o jogo. Zeramos o jogo. Zeramos o jogo. Olha a minha thumb! Olha a minha thumb, velho! Caraca, moleque! Calma aí, que aqui é missão, né? Tommy, sonho, eu tenho uma surpresa para você. Estou fazendo a gravidade em estúdios com alguns artistas grandes. Por que não passear uma visita? Você sabe que isso faz sentido, não é? Até mais. Tá no estúdio, velho. Como é que é o estúdio? Eu vou aparecer sim, velho. Tem que aparecer aqui. Será que aqui é o estúdio? Pô, não tem cara de ser um estúdio isso aqui, né? Ah, legal, velho! Não tem, hein? Será que é o Love Fist é um estúdio, velho? Pode ser, né? Vamos lá. Vamos também, se não for. Se for treta, vamos pra treta com esses caras que eu... Cara, agora nós temos uma mansão. Será que é a nossa... Tipo, isso aqui é meio que nossa garagem? Caragem? O caramba que eu vou usar isso aqui, velho. Caramba. Ah, Sonny. É comigo é agora não. Sabe dessa curvelada, né? Agora nós somos o Tommy, velho. GG Dias, velho. Tchau, 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 tchau. Estou dirigindo, hein? OUIT! Yeeeasss! Brilliant! Bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. You've never met Luffy before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band! This is Per... Percy... Dick... Willie's in the cars here, and that was Jez in the booth earlier, and guys... I wanted to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hi-pa-hi-pa. And... What was your name again? He-he-he. Leave it up, Jez. You remember... Não be playing games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. English prick. You see? No, the thing is, Tom, the boys need some help. They aren't too connected here. I don't have your hands, your father. We need some drugs, pal! Gonna get on your old Lovefish Fury, you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Lovejuice, man. We need Lovejuice, man, can't? Lovejuice? Ah, I eat two parts Boomshare, one part Tropic, five fist bombs and a liter a Petro. Can you help us out, pal? Oh, it really mean a lot to the boys. You can do that for the boys, right? Cara, porra, nós já tá mó ricaço, velho. Porra, nós é muito humilde aqui, velho. Pô, vai os cara lá se virar, mano. Ah, cara. Vem, vai vir machão, ó. Essa aí é mó treta agora. Pô, cuidado. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Tchau, tchau. Mão, pô, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo? Ei, irmão, vocês podem fazer alguma coisa, se você sabe o que eu quero dizer. Eu só conheço a garota. Busca a Mercedes. Beleza. Será que a Mercedes vai virar nossa girl? Você quer o que você... Eu estou poucas nesse episódio. Tirando o começo dele ali na casa da maçã do Dias, que agora é nossa. Agora eu não vou mais ficar vacilando não. Calma, para respirar um pouquinho. Vamos embora. Sem bater. Vamos botar essa rádio do chat mais uma vez. Ah, esse queixete aqui é só os caras falando mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. E como você está? Tudo bem. Escute, você gosta de ter uma garota de amor? Puxa, por cima que tem que ir, Mercedes. Ah, o que que sabe não segurar a garupa tem que ficar firme, porra Doide garupa na moto, nunca Fica firme aí, velho Que ferro, nós vamos bater, certeza Nada, gênio, gênio-gagre, gênio Vamos, tigrão Um salve para o Michel, velho Michel seria agora, jogando esse jogo aqui, velho Cara, beleza, eu acho que agora isso aqui é meio que uma parte secundária, será? Tipo, as missões daqui, eu vou fazer mais missão daqui, vou ver qual é que é, velho Caraca, a camisa da Argentina, velho Ah, não tem missão secundária, tudo que você tem que fazer? Cara, são doidão, velho Tá bom, velho, eu vou fingir que isso aqui é uma banda super top, tá ligado? Mano, eu vou ajudar e eles vão cantar no meu aniversário depois Olha o show dos caras, tem 100 pessoas, velho Ah, não, até que tem uma galera Ah, eu achei que eu estava olhando para mim Eu vou ver que o Lufist se arruinou, o Lufist se arruinou minha vida Ah, eu continuo dizendo que eu tenho uma doença Eu vejo 12 anos, mas eu sou um banco de investimento de 42 anos Eu quero ir embora e ir embora Ops O dia da mãe, velho O que foi que você sente? Sendo? Não, não Vamos para outra área. Vamos para outra área. Vamos para outra área. Vou fazer o que é que a gente pode fazer. A gente pode fazer o que é que a gente pode fazer. Não pode fazer nada. 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 Agora vamos fazer nada. Eu fiz mexer com os policiais. Eu me ferrei. Eu pensei que ia ser de boa e só dar um pouquinho. Vamos fazer nada. Olá, gente. Oi, Jonathan. Como você está? O carro está morto no chão. Por que, Jonathan? Por que? Oh, porque parece que as pessoas não gostam de nada. Beleza. Beleza, garoto. Sem querer, cara. Sem querer. Valeu, a polícia que me botou naquele caminho. Agora é só chegar no bagulhete. Só chegar no bagulhete. Não, cara. Lá para o último episódio, nós vamos pegar cinco estrelas de polícia para testar, velho. Não vai ser hoje essa... Essa... Esse rolê do meio, velho. Vamos ver as capas. É um... É um desastre. O que está acontecendo com vocês, pessoal? Por favor, estamos lutando para pagar para as nossas 2ª casas aqui. E eu vou... São seis estrelas? Seis. Tá louco, hein, mano? Caraca, moleque. Ale, versete, velho. Ale, versete. Tem que enrelar nesse carro até eu chegar em casa, mano. É granada. Granada. Vou dirigir safe. É granada. Tá avisado. Vou dirigir safe. Muita sacanagem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo? Para os bastidores do show, cara! Porra, eu tenho uma mansão, mano! Ixi, é uma missão aqui. Nós temos que fazer isso olhar mais velho. Eu não consigo aceitar esse olhar. Tommy, o que você diz? O que você diz que nós colocamos uma barra no... Você é meu alívio, Rosenberg. Não é meu decorador interior. Entendeu? Escute-me. O tempo para levar essa cidade é agora. É tudo que está esperando por nós. Ah, tá. Nós vamos dominar os territórios. Agora o bicho vai pegar. Esqueceu das origens, velho. Pô, o cara fez tudo isso para chegar nesse ponto. Agora deixa ele curtir, velho. Oh, nós podemos provar uma barra. Uma barra? Uma barra barra? Eu vou te mostrar como fazer eles se assustarem. Eu vou voltar aqui em 5 minutos. Lá vem, velho. Lá vem, velho. Vamos resolver essa parada, velho. Ixi, 5 minutos para quebrar 10 de trines. Tá difícil isso aqui, uf. Piloto, balão GTA de sexta. Cara, um totózinho que você dá, você quebra contos e os postes e tudo. Temos que quebrar 10 fachadas, né? Vamos, vamos, vamos. Ele está fora de controle, Capitão. Você está fazendo o seu avô? Você está fazendo o seu avô? Sim, Taxi. Eu vou correr essa cidade agora. Eu! Eu fiz a sua filha, você pobre deus! Onde estamos? O Tommy está morto, velho. Nice! Facinho. Agora eu posso comprar propriedades em certas áreas do mapa. Já posso comprar boate. Meio que o jogo já me deu a entender para eu comprar, né? Beleza. Estou no tutorial ainda. Tutorial, cara. Não, não é comigo, né? É comigo? É comigo, ué! É. 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 O que eu quero dizer é manter os olhos abertos e você pode encontrar a oportunidade de negócios perfeita. Eu te vejo mais tarde. Mais tarde, Avery. O Avery, mano. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Tamo bem. Tamo evoluindo. Vice City tá ficando nossa, velho. Vice City tá ficando nossa. Ó, dá pra gente comprar, hein? Dá pra gente comprar. Contato de motoqueiro. Casa segura. Mansão do Tome. Propriedade. Calma, velho. Eu não lembro onde é que era a Malibu, velho. Não, mas nós vamos achar. Nós vamos andando aí e nós vamos achar, velho. Eu quero comprar a Malibu, velho. Ela é meio que numa esquininha, né? É aqui? Vamos seguir essa. Mano, esse GTA é da hora demais, velho. Tá louco, velho. Tem como não viciar no bagulho. É mó gostosinho de jogar, velho. Isso que esse aqui é o de 2002, né? Remasterizado, mas... Depois nós vamos pro San Andreas, vamos pro 4, né? Mas não é aqui. Será que é por aqui que estamos chegando? Vamos insistir nessa avenida? Aqui, garoto. Parou a palhaçada. Parou a palhaçada. 120 mil, mano. Não parou a palhaçada não, mano. Isso aqui vai ser meu logo mais Fique claro aí Que fique claro Orelhão perto do aeroporto Será que agora nós vamos pegar Só faltava essa Só faltava agora a gente dirigir avião Nesse jogo Ele quer polícia Olha a polícia ali, mano Dá pra comprar o posto? Como não tem missão secundária? Eu sou mais que a polícia aqui, né? O que não tem missão secundária Sabe nada de GTA, hein? Quero fãs que sabem mais coisa Pra me ajudar a virar fã também Mas é complicado, né, rapaziada? Porra, 50 mangos pra ajudar as pessoas, velho? Agora eu tô entendendo que em Vice City todo mundo é... É, é complicado também, né? É complicado também separar a médica em Vice City, velho Porra, cara Porra, rapaziada Ah, depois a gente faz a level 2 pra ver se vai aumentando Bônus tubo de duas rodas? Que que é isso, cara? Virou Tony Hawk Virou Tony Hawk é ótimo Cara, vocês são muito gordos, velho Olha lá, velho Que gonde, cara Você ganhou uma granola, velho O cara se pula na rua E quando nós fazemos, não é o seu favor Ok, ótimo Oh, ah, 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 não se preocupe Eu nunca conheço animais que era tão interessante Nós vamos lá depois disso Você está no K-chan Não, não Ei, 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 ei Não, não, não Poxa, poxa Poxa, poxa Poxa, poxa Poxa, poxa Poxa, poxa Poxa, poxa Pô, aqui nós estamos sem arma, hein, velho Vamos ter atenção, velho Cheque mate no chequinho, velho Tá Não quero parar Eu quero me aposentar Eu já tenho uma mansão Tá, eu tenho que matar Tá, beleza Mas não mate a mulher Era isso que eu estava pensando Obrigado, jogo, pelo tutorial Cadê ela? Tá, tá lá Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Puta, vai sobrar, pô Easy Vamos lá, leva Easy o caramba, velho Cadê minhas armas? Pelo amor de Deus, Tom O estáxi está dirigindo tudo O que é isso? Essa missão é treta Pra que eu vou fazer essa missão? Eu tenho 78 mil dólares e uma mansão Relaxa, estamos despistando O Tommy não perde as origens, né Porra Esse táxi fica no Drift King total, velho Agora é GG, pô Agora é GG, agora eu quero ver pegar Agora eu quero ver pegar, rapaz Agora eu quero ver pegar Taxista do caramba Acho que é o rechegô Deu bom Acabou, 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 bug no jogo, bug no jogo Acabou 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 Mais amor Mais amor Polícia Respeite o cidadão Respeite o cidadão Respeite o cidadão Caraca, custa 2 mil, velho Nossa, já já vou chegar comprando aqui sim, velho Beleza, velho Beleza, velho Vamos ir pra casa Vamos ver se a gente até chegar em casa Eu vou fazer esse caminho até em casa Vou ver se eu acho aquele carro que solta fogo, velho Até em casa Não, galera Esse aqui não é o GTA 6, velho Já falei algumas vezes aí Esse aqui é o GTA Vice City Sempre quis ter esse carro Botafogo, Botafogo Entregou Salve pra todos os botafoguenses, velho Vai pra pré-libertadores pelo menos, velho É o que é, velho Atropelaram o policial Quero ver o que vai ser feito Pegar nunca Não deixe a carne fora do refriiro e ira por muito tempo Faz calor nas calles E assim é Que é essa música Más jazz aqui Porra, é essa, cara Desse tiroteio aí Perto de casa Sou amigo ou sou? Ué, cara Ué, cara Você é uma roba Não, é uma roba Eu vi Você é um roba Você é um roba Você é um roba Eu vi Puta, eu pensei que chegando em casa eu ficava sem, velho. Putz, grila, cara. Ninguém podia entrar em casa sem mandato. Quem tem a mapa? Não é hoje, cara. Você está tão foda? Você tem o condom. Não dá, né? Tá só. Mas eu não sei como é que faz para ele ir para frente. Que bom, eles vão me derrubar. Tá, estamos indo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Ah, cara, é demais. Isso aqui é demais pra mim, sério, velho. Isso aqui é demais pra mim, cara. Nós sai da treta, pinta o carro, pega o helicóptero do bandido e tá tudo safe, cara. Ué, cara. Ué, cara. Fala dele, cara, fala dele, velho. Fala dele, velho. Verso, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, estamos safe, galera. Porra, né? Porra, né? Porra, né? E aí, cara, né? E aí, cara? E aí, cara? E aí? Eu tô sem arma. Ah, não, é porque eu acho que eu... Ué, mas eu não morri. Ah, não, tá, beleza. Porque eu acho que essas armas não atiram de dentro do carro. Atira assim. Ah, que hora que eu fico mexendo em scroll dentro do carro, já viram as músicas, né? Então, às vezes, tem que ficar... Cara, tá com uns oito de colete, velho. Vai dar bom. É, cara. E aí, cara. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ué, minha missão era essa Eu só cumpro minha missão, velho Caramba, nós estamos, velho Dominando tudo, velho Elimina os guardas antes que eles escapem Isso aqui vai ser foda, velho Aqui vai ter carro, os caras vão... Na frente da polícia Ninguém vai escapar aqui, não Eu achei que eu estava muito forte Cara, olha lá, mano Missão final com morte, cara Eu achei que ia conseguir descer e meter umas balas já, velho Mas relaxa, a segunda vez vai ser melhor ainda, velho Porque eu já sei até o que eu vou fazer Não vai dar certo, obviamente, mas eu vou tentar E parabéns para o MIBR, hein? Venceu a Cloud9, se classificou de novo Primeiro, mais uma semifinal para o MIBR Já já vamos assistir Caraca, esse jogo é doideira Deve estar doideira, cara Caraca Caraca Boa hora certa Que melhor você tem O que é isso? Bora, bora, rapaz! Pudô, pulô. Que beleza, hein, galerinha? Que beleza! Pô, que é a Mercedes, cara! Isso aqui é matança, né? Agora eu duvido de alguém. Ah... Os caras ainda tão me cobrando, eu tô fazendo uma pá de coisa, velho. Eu vou fazer tudo para você. Você me tratou como um foe. Não faça isso! Lanç, eu não vou te roubar ou te machucar, ok? Isso é difícil. Isso é muito difícil sem você ficar emocionante. Confira-me. Você me ouve? Você me ouve? Eu ouve você, Lanç. Mas eu não posso tomar isso muito mais. Lanç, não seja assim. Agora eu estou te ensinando. Você me ouve? Eu acho que aqui é mó treta, né? Ó lá. Quem que são os membros da gangue, porra? Mas que eu não sei que... Ali... Ué, tem que ser com isso aqui? Não, mas é muito difícil isso aqui, né? Caramba! Beleza, velho. Beleza. Beleza. Sem armas, sem colete, mas com 89.991 de grana. Finalizamos mais um episódio de GTA Vice City. Nós vamos dar a causada boa ainda nessa cidade, mas calma. Vamos andando na história. Estamos fazendo algumas secundárias aí. Valeu demais, galera, que acompanhou mais um episódio. Estamos juntos, de coração. Obrigado aí, velho, para todo mundo que tem deixado like e comentário nesses vídeos aí do GTA. E lembrando que eu falei no começo, hein? Pelaquela gameplay horrorosa do começo, todo mundo que comentar esse vídeo aí. Eu vou fazer um sorteio nos comentários e mando mensagem, eu respondo esse vídeo aí, avisando quem ganhou aí. Eu vou sortear essa collection aí, que acho que está uns 300 reais, que tem o Vice City, o San Andreas e o 4. Eu acho que é isso, né? Mas eu acho que é quase isso. Valeu? Tamo junto, um beijo a todos e é nóis!